Bora lá, essa aqui é minha primeira partida de hoje, mano. Primeira partida do dia, vamos ver se a gente vai ter uma intercorrência aqui, se alguém vai quitar. Bora lá, mano. Jogando aqui de Guilherme. 5 e 7. Pra ninguém a gente volta, o cara já tá off ali ó. Nossa, sem colete ainda. O cara tá no carro e eu vou pra lá porque o cara morreu no meio, mano. Boa. É o tanque, né, mano. Olha lá. O cara tá aí, mano. O cara tá aí, o cara tá aí. Morreu aqui. Inimigo atingido. Morreu só esse cara, mano. Ali ó. Eu achei que ele tinha subido. Eu achei que ele tinha subido, mas GG. Tudo bem que ele não subiu. Início da rodada. Bom trabalho. Ei, mesma equipe. Bomba na área. Primeiro. Opa. Eu gosto de fazer essa nade porque os cara que sobe terceiro acaba caindo nela, mano. Porque ela cai na escada. O cara tá rolê aqui. Poxa. Tem passo, mano. Tem passo, mano. Tá aqui na escada do terceiro. Eu ouvi. Tá aqui em cima. Cuidado aí, mano. Tá em cima de você. Será que ele subiu o terceiro? Tava aqui na escada pelo que eu ouvi, mano. Ele pode ter descido. Mas acho que ele subiu, mano. Vamos tirar a prova agora, hein. Vamos ver. Olha lá. Olha que ele tinha subido. Se prestar atenção no fone, cara. Dá pra ouvir certinho, mano. Não peguei um respaldo tão bom, mas eu vou dar a cara ali no meio. Ah, errei que afemar ali, mano. Está virando de um respaldo tão bom. Não tem um no meio. Aqui. Tá. Olha o cara aqui. Que conha Ai complicou mano Eu errei muito tiro também Teve uma hora que eu senti um lagzinho também A hora que eu abri na femalha O cara falou tudo tanque Mas veio dois meio cara Veio dois no meio A pessoa acerta agora É no mal eu acertei Tem um cara aqui Vai eu vim Boa Boa O cara morreu onde? Ah ele já matou Eu confesso que eu não sou muito fã de Jogar com uma 5 e 7 Porque na hora de apertar o Q Ela faz uma animação esquisita Eu não gosto Prefiro a G23 Tá off não mano Não Deve estar terceiro É o mesmo cara mano Tá uma femalha Deve estar terceiro Aí mano Não O que? O que? Ué Já morreu O escritório? O que? Mano Como assim? Estava agachado lá dentro Eu acho muito estranho Parece que eu fico mais lento Jogando papais de série Entalizado Eu já peguei um respawn melhor Para aqui Para aqui 3 meios Boa E mais? Mais 2 Seguinte Ah mano Aí não né Aí não Cara Não tinha um cara no tanque? Morreu na neide Eu morri costas Eu morri costas Eu morri costas Eu achei que tinha um cara Do meu time Marcando o tanque Daí eu falei Ah tô olhando aqui A janela Mas deve ter alguém Lá embaixo Tá bom Foca Entrou Entrou Não deu tempo Ele tava red também Tava faltando Falta um pouco De atenção Nessa parte daqui Ah Ah Ok Foi mal Ele deu dois tiros Me lotou Perdeu gente Não marca assim não Tá Eu vou Meu Deus Morreu Nossa Tanque Eu vou Jogar mais equado Boa Espinoss O cara que me lotou Se ela fosse pelo meio Acho que daria melhor Será que subiu? A equipe Alpha venceu Tava no fundo Tá Vamos tentar ficar vivo Agora pelo menos Início da rodada Nova Nade Bomba na área O cara ali Vanhock Nova Nade I Tem terceiro Ah Arruxou aí Mano Boa Ah velho Eu tô na frente do cara Farro O terceiro Cara As quatro vezes que eu morri Foi desacerto Mano Boa É um no terceiro Ah então ele deve ter descido E já foi respawn Nosso Vai pro tanque Ah não Tá embaixo Meu Deus O cara tava atrás do carro azul Mano Olha o H Esse cara tomou É a partida do azar Mano Não O cara simplesmente Jogou merda na cara dele Tá ligado Foi isso Vão 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 Cessor Fogo Negativo Negativo Protejam-se Rádio Minha gente Arranha a abertura Opa Opa Aí vamos Inimigo atingido Pronto Boa Cara Mano Ali eu tive que trabalhar com o fone Mano Até no cara do meu time Eu atirei Mano Esses caras fizeram errado Mano Eles dominaram o tanque E subiram o caracol Não era pra ter feito isso Se eles tivessem ficado todos no tanque Eles teriam ganho round Mano Início da rodada Não há Tô na posição 1 Inimigo atingido Boa, cara A bomba foi plantada Pouco longe, né? Mas ok Terceiro, beleza Vou subir lá, mano Tá, tá mesmo, tá mesmo, já ouvi Ele veio na porta, velho Eu escutei o cara trocando tiro com ele Lá na janela Achei que ele tava na janela, cara Eu fui pelo que eu ouvi, mano Ai, tava red, mano Nossa Não, foi culpa minha, mano Mas eu fui pelo que eu ouvi Eu vi que ele tava atirando na janela Ele tava no bomba Atirando na janela Falei, ah Ele tá trocando com o cara Vou pegar ele e costa No fim Tomei foi uma bala no meio da fuça, mano Boa, cara O cara aqui parece O cara aqui parece Que cheira Ele vai voltar, hein? Ó Falei Ele não ia arriscar entrar no tanque Eu não entraria, né? Ele não ia arriscar entrar no tanque Um x5, né? Um x5, né, no caso Tá aqui Esse era um tiro que não era pra terrado, hein, mano Mongal de galho O inimigo atingido Tá Poxa Eu tomei costa com o cara no carro, velho Eu tomei costa com o cara no carro Como assim, mano? Só se o cara subiu o terceiro Desceu a janela e entrou buraco, tá ligado? Porque o cara tava lá embaixo Pô, cara Mas eu morri várias vezes De jeito que não era pra eu ter morrido, mano Nossa, o cara na esquerda Ai, ai Ó Esse barulho É alguém que se inscreveu no canal Esse barulho, no caso É a configuração da live Mas Mesmo Mesmo gravando normal Aparece, mano Valeu aí quem se inscreveu, mano Não dá pra mim saber quem é agora Tá vendo Vamos ver Quem vai errar Vou mirar bem aqui, ó Esse cara tá passando Pulando Inimigo atingido Boa Boa, cara Esse maninho joga bem, mano Aí você vai falar Ah, mas ele tá ali Que risco Nossa, velho Meu Deus Meu Deus Ah, velho Eu sou ridículo, mano Tá Será que ele já voltou tudo Ou ele tá na direita ainda Boa 3x6 Eu fico com medo Ele tava na direita ainda É Tipo assim Eu tava marcando o meio Mesmo com o cara marcando o meio Porque se ele é o tiro E o cara ruxa Em cima dele Eu poderia dar o cover pra ele 3x6, mano Tudo tanque? Beleza Vou confiar, cara Ele viu na janela Como é que foi Ih, tamo em 2 aqui Inimigo atingido Tá, vambora Tem coca Boa Tá vendo, ó Nossa partida Inimigo atingido Obrigada Aqui, ó Inimigo atingido Falta só Femali Está entendido Essa partida Bom, eu acho que a gente ganhou, né? Não sei Mas essa partida aqui, mano Eu avacalei algumas vezes, hein, mano Por mais que tenha matado 19 Eu dei umas mancada, mano Mas errada Poxa Caminhão, cara Ah, mano Acho que ele desceu do meio, né? Mano, eu morri várias vezes De uma forma que, né? Não era pra ter morrido Esse papo foi escrito Não sei É, mano Andem junto, cara Vai até andar junto Porque daí Se um achar ele, mano Vai estar todo mundo junto Ele já mata todo mundo de uma vez, também Vai dar coca, não Vai dar coca, não Mano, eu tô preocupado, velho Você vê, a gente perdeu o negócio ainda Onde tá o frag do maninho, ó? 10-10 Já fui olhar esse canto da direita aqui Porque, né? Tanque Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele Boa, GG, mano Nossa, o maninho aqui ficou 0-11, mano Parece eu, velho Bom, pessoal Foi isso Peço perdão aí por alguma mancada, né? Porque Bom, essa daqui foi a primeira partida do dia também Mas eu sei que eu dei algumas erradas Que não era pra ter dado Mas, enfim, acontece E eu espero que tenham gostado, beleza? Valeu a todos Até a próxima Fiquem com Deus Tchau